Boa tarde a todos, meu nome é Kátia Petrovski, sou advogada, terapeuta, novo horário aqui na Rádio Mundial, todas as sextas, eu ia falar seis e meia, né, louca? Às três e meia, quinze e trinta horas. Então, gente, um monte de recado novo, um monte de coisas novas, hoje vou começar a responder algumas perguntas e ao vivo também. Então, já se preparem para ligar daqui a pouquinho o três um sete dois zero dois vinte e um, né, que eu não posso incorporar, mas vamos que vamos. Então, vou dar umas consultas aqui, vou dar uma orientada aí pro pessoal ao vivo e responder umas perguntas, gente, eu recebi duzentas perguntas, tá? Não dá pra eu responder nos programas, então vou fazer um mix, respondo um pouco do que o pessoal me envia e um pouco ao vivo no programa. Lembrando a vocês, o mês de unidade já está sendo ajustado, a gente vai começar agora em junho, né, era pra começar dia dois, mas eu tô ajeitando tudo lá no empório, tudo direitinho, o mês de unidade, a palestra de orixás também, nova data, eu vou divulgar no Facebook, mês de unidade presencial e tem os cursos online, que você pode entrar no www.portaldevolucal.com.br. www.portaldevolucal.com.br. Empório, a parte de empório, continuo vendendo as velas cocher, as velas da luz, os sabonetes com azeite consagrado, que eu tô vendendo no Brasil e no exterior, acabei de mandar mil sabonetes lá pra Miami, uma pessoa começou a comprar, já mandei agora de novo nova remessa, show de bola, e quem quiser fazer um dinheirinho rápido, eu faço pra revenda, pra ajudar as pessoas aí que querem dar uma engatada rápida, pelo menos pra começar a ter um pouquinho de renda, então eu faço um preço especial pras pessoas revenderem os sabonetes, tá? Sabonetes, harmonatizadores, um monte de coisas, é tudo de primeira linha. Então, gente, vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho, responder algumas perguntas aqui do pessoal, que estavam atrasadíssimas, que o pessoal manda um monte de perguntas pra mim, e depois eu vou responder aqui ao vivo, no 31710221. 31710221, já vai ligando aí que logo, logo eu atendo você. Então, eu queria responder uma pergunta que é, ela é muito interessante, eu já peguei algumas aqui legais, e vamos lá, vamos respondendo essa aqui. A Denise Guerra, ela diz que o filho dela, de 28 anos, está em depressão profunda, e tá me pedindo ajuda, porque acho que é ela e o filho estão em depressão profunda. Teu filho, primeira coisa, ele tem mediunidade. Mediunidade, eu não gosto de usar esse termo, porque na realidade é uma sensibilidade mais aflorada, é a parte do psiquismo um pouco mais aflorada do que o normal. Vou explicar como tá funcionando com ele, e as pessoas prestem atenção, porque às vezes elas vão se identificar muito com essa resposta, porque eu vou aproveitar e vou explicar muita coisa nas respostas das pessoas, né, porque aí já fica que nem uma aula, né, gente? O teu filho, ele tá em depressão porque funciona assim, Denise, presta atenção. Sempre eu falo que o nosso sistema nervoso é como se fosse uma raiz de árvore com trilhões de folipos, de fios de cabelo, que são sensores pra captar energia. A gente capta uma quantidade X de energia. Essa quantidade X, ela cai no nosso sistema nervoso central. E o nosso cérebro, ela transforma em imagem. Essa imagem é a nossa realidade com a carga dos nossos conceitos. Tem pessoas que elas captam mais energia do que o normal. O nosso sistema nervoso, ele processa na capacidade do cérebro. Então, por exemplo, a gente tem em torno de 9,2 de processamento de inteligência. Você não tem nem 10% de utilização da tua capacidade cerebral. Se não, você é tido como gênio ficar louco de tanta energia. Quando a pessoa captar um pouquinho a mais, e o sistema nervoso, e ela já veio com isso, na realidade, ela já veio com esses canais um pouco abertos. O sistema nervoso, nosso psiquismo, ele projeta como um sistema nervoso secundário, onde tem o nosso perispírito. A energia da parte física, ela não comporta essa carga de energia, ela joga essa quantidade de energia pra esse outro sistema, conectado ao nosso. É como se fosse uma retroprojeção do nosso sistema nervoso. Então, ela vê as coisas dessa parte etérica no sistema etérico. O nome disso é mediunidade. Quando você capta, o pessoal fala assim, Cátia, eu tenho que trabalhar sempre essa mediunidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é trabalhar a capacidade mediúnica, é colocar em função esse dom, essa coisa que a pessoa já trabalhou em outra encarnação. Tá? Então, você não é o escravo da mediunidade. Ela veio pra você ter mais força, mais intuição pro teu desenvolvimento pessoal. Se você treina o teu sistema pra dar passe nos outros, você fica o quê? Fica gravado na tua parte sensória, dar passe, trabalhar pros outros, trabalhar pros outros, trabalhar pros outros. Então, a gente já sabe que isso não funciona, que eu sou contra isso. Eu sou a favor de você trabalhar toda essa parte sensória pra colocar pra quê? Pra te trazer informações pra você dar certo na vida. Eu tô explicando de uma forma mais ampla hoje, porque tem gente me ouvindo pela primeira vez. Então, quando você coloca, começa a treinar todo o teu psiquismo pra ele trazer pra esse universo de forças, seja a força psíquica, seja a força psíquica chamada Exu, seja a força psíquica do lado feminino, seja a força psíquica mais volátil, que é chamada força cósmica, esqueçam os nomes. Então, a pessoa capta, tem maior facilidade em captar, em perceber as coisas e ela começa a trabalhar funcionalmente para o desenvolvimento dela e para as conquistas dela. Aí a pessoa tá usando a mediunidade de uma forma funcional. Só que a mediunidade, até as pessoas acertarem o ponto, tem muita gente que já nasce em equilíbrio, tá? Não vai mistificar. Tem gente que nasce, sabe lidar e já toca o barco. Agora, tem gente que não sabe lidar com a sensibilidade, com a parte sensória. Entra num ambiente, mas por quê, Kátia? Por causa dos conceitos sociais. O filho tem mediunidade, a mãe já coloca em centro espírita. Não sei quem tem mediunidade, já vai na benzedeira. Não sei quem tem mediunidade e começa a treinar o próprio sistema para trabalhar para os outros. A ponto de, se eu falar para a pessoa não trabalhar para os outros, gratuitamente dar passe, consulta, atendimento, tudo, esquecer da própria vida, o que é um erro, o que que acontece? As pessoas, elas vão, elas vão o quê? Inserindo isso como se fosse uma verdade e quando a gente começa a treinar o sistema da pessoa, ela fica com uma carga de culpa por não ajudar. Ela fica com uma carga de culpa para não ajudar. Então, além de, além de ajudar os outros, ela fica como se fosse uma escravidão emocional. A escravidão emocional dela. Por quê? Porque no conceito dela, está inserido no sistema dela, que ela tem desde pequena, que ela tem que ser boa, que ela tem que ajudar. Se eu, Kátia, hoje, falar para a pessoa, não ajude, transforma teu favor, ela até compreende, mas ela começa a ficar com remorso, porque ela, ela começa a se achar malvada. Então, começam inúmeros jogos internos. No caso do seu filho, que eu estou falando, ele tem uma baita mediunidade, uma potência psíquica muito grande dentro dele. Como eles não, como ele não está trabalhando funcionalmente para ele, ele não está ouvindo o sistema que está dando intuições para ele, o sistema ele dispara pela quantidade de energia e começa a captar em todos os lugares tudo. A pessoa fica bombardeada de informações, de sensibilidade e começa a se desconectar disso. Parece que a pessoa vai abandonando a vida. Então, por exemplo, ele vai num lugar, ele sente que o lugar está ruim. Ele, ele vai para outro lugar, a pessoa pergunta alguma coisa para ele e percebe alguma coisa. Ele vai para outra coisa, ele, e a vida da pessoa, ela vai se desconectando. Só que o sistema, ele é pessoal. Ele veio para se desenvolver. Então, o sistema continua puxando energia, puxa energia, puxa informação e ele vai ficar o quê? Com uma carga de energia enorme de, em volta dele. As coisas, como essa energia não está com função, a vida da pessoa para, estagna. Aí ela vai mergulhando nos universos do próprio psiquismo e cada vez mais vai se desconectando da realidade. Então, mergulhou nesse universo, por quê? Porque não está dando função. Então, vai bombardeando de energia, de informação, de formação. É como se ficasse dentro de uma bolha, de uma nuvem escura. Fica dentro de uma nuvem escura, cheia de psiquismos de outras pessoas e de ambientes. Daqui a pouco, esse ser, que eu acho que é o caso do teu filho, ele vai se distanciando dele mesmo e entra numa depressão profunda, que a depressão, ela é a distância de si próprio. Então, mergulha numa depressão profunda e não há medicamento, claro que a pessoa tem que procurar ajuda, mas não há medicamento que tire a pessoa desse estágio. Então, aí eu sempre dou para as pessoas, viu Denise, quando elas estão nesse estado, coisas para começar o quê? Movimentar a energia estagnada. Então, é legal começar com uma natação, com alguma coisa, com alguma atividade e a treinar, movimentar a energia. Eu quero que você me mande um e-mail no katiamediunidade.com, para eu passar alguns trabalhos, não só de vela, mas alguns trabalhos físicos mesmo, de treinamento do sistema, para o sistema começar a perceber que ele está dando atenção para ele e começar a limpar a área, de energia de outras. Porque daqui a pouco ele concentra tanta energia e energia da pessoa, o psiquismo, mesmo tumultuado, ele começa a estagnar e a pegar tudo, tudo que é dele. Então, por exemplo, o quarto dele, ele fica como uma camada na parede que parece uma estopa de energia psíquica. As entidades, elas não vampirizam mais ele. As entidades ficam no quarto, nessas camadas psíquicas que ficam nas paredes. Tanto que você vê, a pessoa está doente, ela saiu de casa, parece que ela melhora, voltou para casa, ela piora. Por quê? Porque o quarto da pessoa, ela está com muita energia psíquica, ou de depressão, ou de mania de doença, ou de alguma coisa. Então, ela já, ela alimenta aquela energia do ambiente onde ela vive. Então, a pessoa cai num circuito complicado. Então, tem um monte de dicas que eu passo para as pessoas, para começar o quê? A quebrar essas camadas, esse casulo de tristeza, de apatia, entendeu? E botar a pessoa para girar mesmo para a vida. Tá? Para quê? Para começar. Então, me manda um e-mail no katiamediunidade, arroba gmail.com. As coisas do teu filho estão estagnados porque ele tem uma mediunidade lascada, uma força psíquica lascada, que ele não usa para nada e nem para ele. Então, ele acumula energia, se distancia dele e fica em uma depressão profunda. E não adianta tomar reedicamento. Adianta porque adormece. A pessoa adormecida fica, né? Então, daquela adormecida dá uma desconectada. Mas não dá para passar uma pessoa de vinte e oito anos ter uma vida feita um zumbi num quarto escuro com uma baita potência, com uma baita potência para fazer as coisas, né? E vamos lá para outra coisa. Depois eu já vou atender ao vivo aqui no 31710221. 31710221. Tem outra pessoa aqui que me perguntou sobre venda de casa. Venda de casa que é a Aline Aquino. Venda de casa presta bem atenção para todo mundo que tem problema em vender algum imóvel. Você só não vende o imóvel quando ele está em inventário. Por quê? Porque tem psiquismo de todo mundo. Quando o imóvel ou não está no seu nome ou se o imóvel estiver no seu nome, você não tem poder, domínio psíquico sobre a coisa. Se você não tem domínio psíquico sobre a coisa, ela fica à mercê ou de quem já desencarnou ou de quem se acha proprietária. Então, eu quero que você veja qual é o teu caso, porque eu vejo que nesse imóvel que você quer vender, não tem o seu domínio psíquico. Se não tiver posse, domínio, você não vende. Então, o que precisa, isso é para todo mundo que está ouvindo a rádio, tá? Claro que tem, às vezes, tem trabalho feito, tem alguma coisa, mas eu não gosto de ficar nisso. Eu gosto de ficar em domínio, porque quando eu tenho domínio do que é meu, fé naquilo que eu conquistei com a minha energia vital, ela domina e tchau, e não pega. Então, eu conquistei uma casa, a casa é minha. Entra quando eu quero a pessoa, visita é quando eu chamo, senão não entra, venho sem avisar, não entra. Mas você é antipática, não me interessa, eu sei o preço das minhas coisas. E quem paga o meu preço sou eu. Então, não faço papel bonito para os outros. Então, se eu conquistei uma coisa, é meu domínio psíquico. Eu pago os impostos, eu vejo a coisa, eu aceito visita, eu faço isso ou não. Quando eu tenho isso e eu quero dispor desse imóvel, o que que eu faço? Um trabalho de gratidão para as forças, para o mentor da casa, a oportunidade e vende na hora. Agora, se você não tiver essa posse do imóvel, do que é teu, ai, mas Kátia, tem 30 pessoas no inventário, tem a posse da sua parte. É você com você. Aí você faz um trabalho legal para o quê? Para vender. Porque enquanto as pessoas estão tentando dominar, tentar pegar, tentar isso, você está na posse. Isso é meu, acabou. A energia, ela é certeira. A energia, ela é focada. A energia, ela é como um laser, ela é um foco. Pá! Se eu começo a colocar muita coisa no meio disso, eu não conquisto. É que nem conquista da vida. Sou eu e o que eu tenho foco. Eu não raciocínio. O que que acontece? Como eu conquisto as coisas? Eu não vou ficar raciocinando, por exemplo, ah, o Jean está aqui comigo. Eu não vou fazer uma meta na minha vida e ficar achando o que o Jean vai pensar, o que a Cléo vai pensar, o que o outro vai pensar. Que eu começo a enxertar psiquismo dos outros na minha coisa. Então sou eu, minha força é a coisa. O que o outro acha, lateral, lateral, lateral. Não entra no meu foco. Ah, conseguiu abrir embora? Consegui. Agora outro passo? Outro passo. Voltei pra cá, ó, só Deus sabe, né Jean? Foi tudo muito louco, né? Vamos falar sério? E eu não tenho vergonha de falar, é isso mesmo. Por quê? Porque a gente vai começando a se assumir, a se assumir, a se assumir, as forças podem trabalhar. Coisas que eram pra sair contra você, saem a teu favor. Coisas que eram pra sair com você, saem a teu favor. Então, foco. A partir da semana que vem, eu vou começar a fazer um trabalho super legal com a as correntes psíquicas. A semana que vem é Exu. Eu vou explicar o que é Exu, vou dar uma baita palestra de orixá e vamos que vamos. Vamos atender, né? Não, daqui a pouco acabou o programa, não atendi ninguém. Então, liga no 31710221, 31710221, que eu tô atendendo ao vivo aqui. Alô? Alô? Quem fala? É Neuza, Cátia. Oi, é Neuza? Neuza. Neuza, Jesus Cristo, o que é que é isso? Vamos que vamos, Neuza, como é que você tá? Então, é pra minha nora. Hum. É Ruth Vicente Ferragem. O que que ela tem, hein? Então, ela não, ela tá desempregada mais de um ano e faz entrevista e não consegue nada. Pois é. Chega na hora, nada. É, eu vejo ela muito, sabe, sabe o que que é superfície de energia? Sabe o que que é pegar o touro à unha? Aliás, todo mundo que tá ouvindo, pegar o touro à unha. Eu quero, vou e faço. Eu vejo ela muito no nhé, nhé, nhé. Sabe o que é o nhé, nhé, nhé? Hum. Ai, não consigo. Ai, mas eu faço a minha, ai, mas, ai, mas aquilo. Se ela tem uma outra postura, ela é superficial, não é verdadeira. Ela tem um medo, uma baixa estima lascada. É. É. Medo. Ela, como é que é o, assim, o relacionamento, é, tem alguma coisa que ela não, ela tem medo de crítica, ela tem medo de, dos olhos dos outros, principalmente do marido dela. Ah, é? É. Hum. Então, enquanto ela fica assim nessa superfície da força, mesmo que eu passe um trabalho pra ela pro lado feminino, que é o que resolve, não vai. Se você puder tomar nota, eu vou passar uma coisinha rápida. Ela vai fazer um trabalho para os exus, pra força exu. Não é entidade, é força psíquica. Então, mas ela não sabe que eu tô ligando. É. Então, eu vou te matar junto, porque ela que tem que ter interesse. Agora eu vou te esganar. Vem aqui que eu te esgano. Agora eu vou esganar essa mulher que mandou ligar. Vou falar de você, demônio. É. Gil ligou, vovó, vou dar uma adentrada aí pra passar um trabalho pra você. Não. O dela, ela tem que fazer um trabalho, é sério, pra força exu. Por quê? Porque eu vejo, sabe aquele que quer, mas não quer? Ah, eu quero arrumar emprego, mas não quer. É. Eu quero. Não quero. Quando ela tiver, eu quero, ela arruma. Ah, é? Ela tem muita coisa na cabeça dela de empecilho. Ah, é? Então, ela põe muito empecilho no caminho dela. Ah, é? Tanto que eu garanto, se você falar, vamos me der esse currículo aqui, vamos enviar. Ai, preciso, ai, preciso não sei o quê. Ela vai arrumar um monte de coisa, quer apostar quanto? Então, ela disse que envia um monte de currículo, fica e faz entrevista na hora. Amarela. Então. É, ela amarela mesmo. Porque ela quer, mas não quer. Não, ela disse que tá indo atrás, mas na hora lá, pega outra, e ela não. Eu queria saber por que que pega outra pessoa e ela não. Porque tem uma barreira nela. Ah, é nele. Então, ela é. É uma baita, eu não posso, quase que capou o nome feio. É uma baixa estima, tão lascada, é uma insegurança pessoal, tão lascada. Se ela fizer um trabalho, faça pra recuperar força, pra depois trabalhar o lado feminino, ela teria que fazer um trabalho preixo. Te garanto, se ela fizesse um trabalho, me manda um e-mail que eu vou passar pra você pra não comer muito tempo da rádio, no Kátia Mediunidade, arroba Gmail, eu vou passar uma coisa tão simples, que se ela fizer, eu te garanto que chamam ela. Eu quero ver ela bancar. Você vai ver as desculpas que ela vai arrumar quando chamarem ela. Ela vai começar a preocupar com o horário, vai começar a preocupar com isso, vai começar a preocupar com aquilo, o que falaram, o que não sei o que. Você vai me contar, eu faço questão e que você me dê um retorno no ar. É que eu não tenho e-mail. Ah, eu vou te matar. Então, você liga pra lá, 011-23-5931. Não agora que eu tô aqui. 011? 011-23-5931. 3011. Isso. Aí, que horário que eu posso te ligar? Pode ligar lá pelas duas da tarde, que aí eu tô com o Cristóforo, já é outra história. Duas da tarde e quando? Amanhã. Amanhã não é sábado? Segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira. Duas da tarde? Duas da tarde, lá pelas 14 horas. Tá bom. Tá, que é o horário que eu faço a checagem do pessoal, eu dou uma checada nela. Mas certeza absoluta. Se ela fizer isso, ela consegue assim, na hora. Mas eu quero ver ela bancar, porque tem emprego no caminho dela, hein? 22-59-30? 23-59-3011. Tem emprego no caminho dela. 23-59-3011. 3011, demônio. 23-59-3011. Tá bom. Obrigada, Tchau. Tá bom? Um beijão. Dá tempo de atender mais uma? Alô? Oi, Kátia. Tô adorando você falar. Ai, vamos que vamos. Qual que é teu nome? Rosângela. Rosângela, quer que eu possa te ajudar com essa voz que você tá devagarinho? É, tem razão. Tô mesmo, devagar. Queria tá no pique, ficar bem esperta. Então, o que que eu posso te ajudar? Ah, então. Eu não sei por onde que eu começo, mas é sobre a minha vida amorosa. Agora eu tô namorando o marido. Ai, que maravilha. Olha como a vida é boa. Como a vida é boa, você fica com ele, separa e volta com ele. Eu tô na nossa casa, mas acontece que a gente se vê todo final de semana. Ah, o que eu faço pra firmar? Sabe? Firmar mesmo. 33 anos juntos. Peraí, não. Vou te falar uma coisa. É que quando separa, você volta a mulher a existir, então você atrai de novo, né? Se não, você ficava... Tava muito morno, né? O negócio, né? Sim. Tava muito nhenhê, muito mornão, né? Aí depois a pessoa se distancia e volta, porque na realidade gosta... Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você tem que assumir, agora eu vou falar, um outro lado teu que não é... É mulherão mesmo. Entendi. Um lado que você foge. Eu entendi. Você entendi até apagou a luz da vela. Entendi. Não. Eu quero que... É, eu quero que você assuma essa mulherona aí. Vou ter que fazer isso. É, vai ter mesmo. Isso eu quero ficar esperta. Porque eu vou falar, homem não gosta... Mãe é mãe. Mulher é mulher. Homem gosta de mulher. Se você virar mãe, você virou mãe. Ele não vai ficar com mãe, vai ter relação com mãe, por favor. Sim, sim. É, sim, sim. Você quer a minha data e a dele ou não precisa? Como é que é? A minha data e a dele... Preciso que... E outra coisa, ele tem uma força de Exu muito grande. Assim, muito delicadinha, muito nhenhê. Não funciona com ele. Então eu quero que... Cadê aquela força? E você não foi sempre assim, hein? Você já foi bem mais fortona ali, hein? Nas tuas coisas. Teve uma época que você tinha uma autoconfiança lascada, hein? Então, eu quero voltar a ter essa autoconfiança. Você perdeu aí no meio do teu caminho, né? Tenho que... Principalmente depois que casou e depois que ficou com medo de perder dele e realmente perdeu, né? Perdeu. Perdeu. Verdade. Então, você tem como me mandar um e-mail? Tenho. Eu vou... Me fala o seu e-mail que eu não consegui anotar porque... É Kátia, Kátia, Mediunidade, tudo junto. Peraí, peraí. Kátia... Mediunidade, arroba... Mediunidade... Ah, eu vou matar você. Arroba gmail.com Arroba gmail... Ponto com Ponto com Me manda, fala o que você falou comigo na rádio e fala pra te passar o do lado feminino que acabou o programa. Gente, azeite consagrado. Benzimento gratuito todas as sextas. Tá? Por enquanto, à distância. Depois eu vou ver se eu arrumo um salão aí pra fazer. Porque eu tô recebendo em torno de quatro mil e-mails pro benzimento. E tem gente melhorando. Manda teu nome no Kátia, Mediunidade, arroba gmail, no Facebook, Kátia Petrovski. É gratuito à distância. Eu vou ver se eu arrumo um lugar pra receber em torno de mil pessoas às sextas-feiras. Empório. Tudo sabonete, revenda. 011-23-59-3011. Quem quiser revender bebida ou qualquer coisa, faça um preço abaixo do mercado pra ajudar no começo. Vamos que vamos. É um prazer estar de volta à tarde. Beijão pro Jean. Beijão pra todo mundo aqui da rádio. Adoro esse louco e vamos que vamos.